O secretário Caio Megali fez, eu vi rapidamente pela TV, um gráfico do aumento do custeio de algumas dotações importantes. O subsídio. O subsídio vem crescendo e aí tem um debate enorme, vai ser feito, de que tamanho é o aporte do conjunto do esforço da arrecadação da população para subsidiar uma política. O subsídio veio crescendo, mas ele cresceu muito nessa gestão por conta do congelamento da tarifa, que é uma promessa eleitoral. Cada 10 centavos da tarifa é 150 milhões. Se não se aumentou 40 centavos, 50 centavos, 60 centavos, multiplique. Você comprometeu o orçamento, pressionou outras áreas em 600, 750, 900 milhões. Essa é uma decisão política que foi tomada pelo prefeito. Então tem que assumir as decisões que toma. Não jogar para os outros. Segunda coisa. O IPREM. O IPREM tem uma curva crescente que é preocupante, todos sabemos. Eu vi um artigo do secretário que ele fala que a proposta do Sampa Previa era tímida, apresentada pelo Haddad. E realmente tinha um debate todo, tem que ter um debate com os sindicatos. Agora já estamos em outubro. Qual a proposta do atual governo? Para esse problema ou a gente vai ficar olhando ele crescer? Qual é a ação do governo? Isso é governar. Porque é difícil governar. Não é fácil, tem que tomar decisão. Agora, fazer política, jogar para a torcida, fazer campanha eleitoral e ir embora, não corrigir a PGV, que é um crime contra a cidade não corrigir a PGV, acerta nas alíquotas, acerta nas travas, mas a PGV é uma necessidade que a cidade tenha que ter a PGV correta. Não fazer a PGV, isso foi fruto de uma CPI. Em 2009, eu fui relator da CPI do IPTU, lá que nós propusemos que a revisão da PGV fosse periódica, garantida em lei, porque o governo começa a jogar com a torcida e não faz política pública correta, responsável. Se não quer aumentar o IPTU, é fácil de não aumentar, calibra nas alíquotas, mas a PGV tem que ser atualizada. Agora, num quadro de restrição orçamentária como a gente tem, você renunciar à receita me parece um pouco irresponsável. Aqui se falou do lixo e da varrição, cresce 10%, é corrigido pela inflação anterior, é tudo verdade. Mas o que que foi feito? O que que foi feito? Me diz qual contrato foi renegociado, porque se falou no começo, vamos renegociar, vamos cortar 20%, 30%, onde cortou? Me mostra onde cortou. Estamos em outubro. Aonde cortou? Aí é a ação de governo. Aonde renegociou? Aonde cortou gordura se tinha? E aonde cortou serviço? Então, é isso que a gente tem que discutir. Senão fica fácil, porque com os barões não se corta nada. Mas daí na assistência social se faz o que fez. Se faz o que fez. Uma tensão enorme em toda a rede de convênio de assistência social, convênio de 100 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, e o bilhão para o lixo, o bilhão para o transporte, e se vai indo sem tensão nenhuma. Quem paga a conta são os convênios mais frágeis. Então, é esse debate que eu quero fazer. Por fim, eu quero falar da herança bendita, porque aqui só se fala da herança maldita, a suposta herança maldita, né? Herança bendita. A renegociação da dívida, além de diminuir um bi, que a gente paga de juros, pagava quatro, agora paga três, ele abriu um espaço que até agora eu não vi o que o governo vai fazer. Aliás, o que eu vi, eu me espantei. Abre espaço de endividamento, de pedir crédito, de ir atrás de recursos para a cidade, dava para cobrir esses três bi de receita de capital com endividamento. Agora, o que eu ouço o prefeito falar? Vou pedir um bi para o BNDES para fazer recapeamento. Pô, é uma vergonha pedir dinheiro para manutenção, dinheiro desse tipo. Se o BNDES der o dinheiro, aí, de fato, fecha a porta de tudo. Porque não tem sentido. É o banco de desenvolvimento, de projetos estruturantes, projetos importantes, que podem alavancar, inclusive, renda na cidade de São Paulo, emprego. E a gente tem que tratar isso com mais seriedade. E até agora eu não vi qual é a política do governo para isso. Do ponto de vista da gestão orçamentária, um comentário feito pelo vereador Donato sobre os contratos e sobre os... Alguns contratos nós reajustamos com mais intensidade, outros menos, outros demandam uma análise mais aprofundada. Isso é um processo que vem sendo feito e vai continuar sendo feito. Mas, ao fim e ao cabo, as despesas totais estão crescendo 1%, que é abaixo da inflação no período. Ou seja, nós estamos sendo capazes de equacionar uma dinâmica que vinha anteriormente de despesas que cresciam mais do que receitas. As despesas vinham crescendo a um ritmo mais rápido. O vereador Isaac Félix fez uma comparação de uma casa que precisa de reparos. É mais ou menos parecido. A casa estava firme, estava ok, mas as estruturas já estavam precisando de reformas urgentes, que, se não fossem feitas, se não fossem ajustadas, poderiam levar à queda da casa. Ou seja, como eu tenho falado, inclusive, nos meus artigos públicos, publicados. A foto era boa, mas a dinâmica preocupava. De forma que nós estamos ajustando a dinâmica e vamos continuar ajustando a dinâmica para frente. É importante manter o equilíbrio orçamentário para que os projetos e as atividades que a cidade realiza sejam sustentáveis ao longo do tempo. É um comentário que o rapper Pirata fez durante a apresentação dele, ou da exposição dele. Estamos economizando para gastar o que vai... para fazer frente ao que vem de gasto para o futuro, é justamente isso mesmo. Nós temos que ter segurança, que nós vamos ter recursos para atravessar o período em que não há ingressos de recursos, que é o final do ano. Então, nós estamos fazendo uma execução orçamentária que tem o planejamento como pano de fundo para que as contas sejam equilibradas até o final do ano e as políticas públicas sejam sustentáveis ao longo do tempo. Obrigado. Somente? Os números falam por cima. Os números falam por cima. Falam mesmo.